Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Rapadura Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração As flores preferidas da Flash Girls são vermelhas e amarelas Ai, ai, deixa eu ver qual que eu levo pra ela Deixa eu ver, acho que eu vou levar Olha, olha o tamanho dessas flores vermelhas aqui São enormes Nossa, são quase do meu tamanho, olha só Caramba, eu até me perco aqui dentro Tá, então eu acho que ela vai adorar se eu fizer uma surpresa e levar essas flores vermelhas aqui pra ela, né? É isso, isso, isso mesmo Tá, então ó, eu vou pegar essa daqui, ó Pronto, pronto, peguei Isso mesmo, isso aqui é uma roseira Olha o tamanho dessa flor vermelha É essa mesmo que eu vou levar de buquê lá pra Flash Girls Porque hoje eu vou fazer uma surpresa pra ela E quando eu for entregar pra ela essa flor aqui Olha só o que eu vou mostrar pra ela Olha só, vou botar uma câmera e botar pra gravar E vou entregar a flor pra ela pra ser tipo um pedido romântico, né? Uma entrega de flores românticas É isso mesmo Acho que ela vai gostar muito, né? Ai, ai, tá bom Já peguei a flor que ela gosta Será que eu deveria levar uma amarela também? Porque eu adoro flores amarelas Será que não tem uma flor maior aqui no parque? Deixa eu ver, deixa eu ver Hum, acho que não Acho que só tem amarelas essas pequenininhas É verdade, olha Acho que eu não vou encontrar Ai, tá bom, né? Fazer o quê? Pelo menos o Flash está sendo romântico com essa flor vermelha Ai, ai, tá bom Deixa eu ir lá agora pra casa da Flash Girl Porque ela deve Hum... Nem imaginar que eu vou fazer isso, né? Essa super surpresa com ela Ela nem deve imaginar Ai, ai, tá Ainda bem que ela já mora aqui perto do parque, né? E como eu sou muito rápido Eu já cheguei E... Chegamos na casa da Flash Girl Hum, hum, o quê? O que é essa moto aqui? Moto roxa? Hum, que estranho Essa moto até parece a moto do Coringa Não é mesmo, pessoal? Olha isso É da cor do Coringa E a porta dela ficou aberta Hum, será que ela esqueceu a porta aberta? Ah, se ela esqueceu Ela deixou a porta aberta Ela deve estar aqui fora Deixa eu dar uma olhada Hum, deixa eu ver Não Nada da Flash Girl por aqui É Hum, que estranho A Flash Girl não está por aqui Mas a porta dela ficou aberta E eu, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui dentro da casa dela Flash Girl, você está aqui? Flash Girl, você está aqui embaixo? Que estranho Nada dela aqui, pessoal A televisão está desligada E eu, hein? Que coisa estranha E essa moto roxa aqui? Peraí, peraí O quê? Estou escutando uns barulhos estranhos, pessoal Vocês estão escutando? Parece que são barulhos de... Barulhos de beijos Olha isso E está ficando mais alto À medida que eu subo o negral da escada Vai ficando mais alto Olha isso E está ficando mais alto ainda Que barulho é esse de beijos? De onde é que está vindo isso? O quê? O quê? Não, não, não Não é possível Olha o que eu estou vendo ali É a Flash Girl e o Coringa Eles estão se beijando Olha isso Eles estão se beijando A Flash Girl e o Coringa Não acredito Então quer dizer que aquela moto roxa lá embaixo É sua, seu pilantra É do Coringa Ai, eles não estão me vendo aqui, né? Eu estou bem escondido Eles não estão conseguindo me ver aqui Ai, ai Porque eles estão só se beijando Olha isso Ai, quer saber Quer saber Eu não acredito Eu não consigo ver isso Eu vou lá para baixo Ai, ai Nossa, não acredito Não acredito Essa moto Então quer dizer que é do Coringa E ele foi lá para cima Para beijar a Flash Girl Enquanto eu não estava aqui Ai, ai Mas quer saber Ai, ai Vocês dois vão me pagar só Olha só Quer ver Ai, ai Eu preciso armar um plano para esses dois Eu preciso armar um plano para esses dois Já sei O Coringa namora com a Arlequina Ai, eu acho que a Arlequina não ia ficar nada feliz Em saber que o Coringa está traindo ela com a Flash Girl Então olha o que eu vou fazer Eu vou pegar a minha câmera E vou colocar aqui Para filmar O Coringa beijando a Flash Girl Isso mesmo Deixa eu colocar para filmar aqui no telefone Pronto Está filmando Está filmando tudo Agora Isso Isso Se beijem aí mesmo Que eu vou filmar tudo E vou levar lá para a Arlequina ver Eu quero só ver o que ela vai achar disso Ai, ai Tá Deixa eu filmar aqui Ai, ai Pronto Pronto Que eu não quero ficar vendo isso Ai, não quero ficar vendo esses dois Se beijando não São os dojentos Ai, ai Eles nem perceberam que eu estava aqui Quer saber Você vai ver Coringa Você me paga Viu Você me paga Agora Eu preciso ir lá na casa da Arlequina Porque Ai, ai Quando ela descobrir isso Ela vai ficar furiosa Então eu vou correr o máximo que eu posso O máximo que eu consigo Para chegar o mais rápido possível Lá na casa da Arlequina Ai, corre Flash Corre muito Corre muito Ai, ai Eu não acredito que isso está acontecendo A Flash Girl me treiu logo com o Coringa Ai, ai Tá bom Viu Tá bom Tá Pelo menos eu cheguei o mais rápido que eu consegui Aqui na casa da Arlequina Ai, ai Tomara que ela esteja em casa Viu Ai, deixa eu dar uma olhada aqui pela janela Ai, não sei E Arlequina Arlequina Você está em casa Arlequina Ai, deixa eu ver aqui na janela Aqui na piscina Arlequina Você está em casa Olha, ela saiu Oi Arlequina Tudo bem com você Nossa Você está de biquíni Por que você está com esse biquíni aí Arlequina O que? Porque você Ia entrar na sua piscina agora Entendi Caramba Mas Ficou muito legal esse biquíni Em você Eu adorei Viu Olha Arlequina Mas tá Eu preciso te mostrar uma coisa Eu posso entrar Sim Ai, ai Tá, tá Deixa eu entrar na sua casa Que eu tenho que te mostrar uma coisa Urgente Arlequina É uma coisa urgente E é uma coisa assim Um pouco triste Eu acho que você não vai gostar Nada de ver isso Mas Infelizmente eu tenho que te mostrar Olha só Olha essa gravação aqui No meu telefone Olha Deixa eu te mostrar Peraí Deixa eu colocar aqui o telefone na mão E dá uma olhada Arlequina Dá uma olhada nisso aí Olha É isso mesmo Que você está vendo É o Coringa Beijando a minha namorada Flash girl É isso mesmo Arlequina Você está vendo Com seus próprios olhos Ai, ai Não acredito que eles fizeram isso Ai, o que? Você já viu? Ai, tá bom Deixa eu tirar isso aqui Porque eu acho que você também não quer ficar olhando esses dois se beijando Né? Eu não acredito que eles fizeram isso O Coringa te traiu com a Flash girl E a Flash girl me traiu com o Coringa Ai, ai E eu tinha ido levar até essas flores lá pra Flash girl E eu vou jogar essas flores no lixo Tem lixo aqui na sua casa? Pronto Deixa isso aí Ai, ai Viu? Essas flores foram pro lixo Eu não acredito que ela fez isso comigo E o que que foi? Isso não pode ficar assim barato? É verdade, né? A gente não poderia deixar isso ficar assim barato Afinal, eles dois estão lá se beijando E a gente aqui brigando É E se a gente fizer o mesmo, Arlequina A gente pode fazer um vídeo Eu e você se beijando E gravar tudo E mostrar pro Coringa E pra Flash girl E ai a gente pode se beijar Fazer uma vingança com eles O que você acha? Pode ser? Ótima ideia Ótima ideia Então vem aqui Vem aqui fora Que a gente vai fazer esse vídeo Se beijando aqui Na piscina da Arlequina Isso mesmo Isso mesmo Ótima ideia Aí ela disse que já vem O que que você tá fazendo aí Ô Arlequina O que que você tá terminando de fazer? Tava só É Jogando aquela flor fora ali Que eu não joguei no lugar certo Ai tá bom Então vem Arlequina Vem logo Porque a gente vai fazer essa vingança aqui Em frente a sua piscina Então olha só Tá Deixa eu ver Eu vou colocar a câmera A gente pode ficar aqui Aí você pode ficar aqui Isso Muito bem Agora a câmera A gente coloca ela bem aqui Filmando Isso Muito bem Mas tá muito perto de você Né Arlequina Melhor sair um pouco mais pra trás Ai Ai Tá bom Tá bom Olha Pronto Pronto Isso Pode ficar aqui Isso Muito bem E agora deixa eu colocar pra gravar aqui no celular Pera aí Pronto Coloquei Agora Arlequina É hora da nossa vingança De beijos Pronto Agora sim Agora sim Agora a gente fez a vingança de beijos E olha Pera aí Que agora Eu vou mandar no WhatsApp Do Coringa E da Flash Girl E eles vão ver só Que o Flash beijou a Arlequina E Vingança Ai Ai Aqui no Minecraft Inscreva-se